A ação do ladrão foi flagrada por uma câmera de segurança do estabelecimento. Sem saber que estava sendo gravado, o homem vai em direção à motocicleta e na maior tranquilidade ele sobe em cima da moto como se nada estivesse acontecendo. Em seguida, ele consegue desengatar a moto, ligar a chave que estava na ignição, colocar o capacete e ainda desce para manobrar. O ladrão ainda é cauteloso e ele espera os veículos que estão na avenida passar para aí sim sair com a moto. A ação durou cerca de um minuto. O que teria facilitado a ação desse bandido é que o proprietário da motocicleta teria esquecido a chave na ignição, um prato cheio para que o bandido realizasse essa ação. Agora, de posse das imagens de câmera de segurança, a polícia irá abrir uma investigação para tentar encontrar o autor desse furto. Na verdade, é o que a gente sempre comenta, a questão da oportunidade. Então, ali era o momento perfeito para ele e a pessoa, infelizmente, deixou uma situação muito confortável. Que a moto estava ali disponível, estava com a chave na ignição e ainda tinha um capacete próximo. Então, assim, foi muito fácil para ele poder levar essa motocicleta. A gente percebe uma calma, então, provavelmente, uma pessoa que já tem facilidade de fazer isso, né? Treinado mesmo, que a gente diz. Mas a gente tem que sempre pontuar a questão da necessidade de ter cuidados, né? Que são os cuidados mínimos que a gente comenta. Não deixar a chave na motocicleta, mesmo que seja o mais rápido possível, né? Porque essa motocicleta, com certeza, vai fazer falta para essa pessoa. Está registrado no sistema, a gente tem as imagens dessa pessoa, né? Que efetuou esse furto e vai ser verificado agora pela polícia civil. Com certeza, essas imagens que foram fornecidas pela empresa do local.